Acidente grave também em Brasópolis. Três pessoas ficaram feridas. Um dos carros não conseguiu parar no redutor de velocidade da pista. Segundo a polícia, o veículo estava com a documentação atrasada e o motorista não é habilitado. Tá tudo errado. Olha só. O acidente aconteceu na MGC 295 em Brasópolis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a batida foi entre dois carros, sendo o HB20 com placas de campestre no sul de Minas e o gol do interior de São Paulo. A polícia informou que o HB20 não conseguiu parar a tempo no redutor de velocidade. O motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu a lateral do outro carro, que capotou. Com impacto, três pessoas ficaram feridas, sendo uma passageira do HB20 que ficou em estado grave. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital de Itajubá. Ainda segundo a polícia, o HB20 estava com o licenciamento atrasado e o condutor não é habilitado. Os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool. Olha, tá tudo errado, né? Se a documentação estava...